Olá atirador, você está no canal João Lucas Sniper e hoje eu vou falar da minha experiência com relação a diminuição de recuo da carabina. Eu fiz o teste da minha carabina SAG R1000 de polímero e no final desse teste a minha carabina perdeu 40% de recuo e eu não troquei nenhuma peça interna da carabina, ou seja, eu não troquei o pistão original por um pistão aliviado, nem mesmo o gaysan original dela por um gaysan mais leve. E vamos para o teste prático e ao final do vídeo eu vou estar explicando o que eu fiz nessa carabina. Recuo da SAG sem luneta com pistão original. Recuo de 31cm. Recuo da SAG com preenchimento de coronha. 23cm. Recuo da SAG com preenchimento de coronha e luneta estalada. 19cm. 19 centímetros. 19 centímetros. Realmente deu uma grande diferença. Ao final do teste, a minha carabina diminuiu 40% de recuo. E o que eu fiz? Eu comprei 600 gramas de chumbada, derreti e depois eu despejei essa chumbada líquida dentro de uma lata de leite condensado. Eu cortei a lata no meio, despejei e esperei esfriar. Eu cortei a lata e retirei essa chumbada. Deu um pouco de perda, ela está dando 490 gramas. E eu peguei uma perna de uma calça jeans, aí eu coloco a chumbada aqui dentro, enrolo, aí eu abri a soleira da sag e coloquei lá dentro e fechei. Nesse teste com a carabina sem a luneta, somente a carabina original, o pistão original, o gaizã, sem preenchimento de coronha, exatamente da mesma forma com que ela veio de fábrica, ela deu um recuo de 31 centímetros. Foi a distância que ela empurrou a lata de chumbo da carabina. Depois que eu coloquei o preenchimento de coronha de 590 gramas, deu um recuo de 23 centímetros. Ou seja, houve uma diminuição aí de 25%. Realmente é muita coisa. Para quem gosta de fazer agrupamento, para quem gosta de um tiro de precisão, sabe que o recuo da carabina, ele interfere muito na precisão. No segundo teste, no terceiro teste, eu coloquei o molde na carabina e a luneta, ou seja, eu agreguei mais peso na carabina. E nesse teste, houve um recuo de 19 centímetros. Ou seja, do segundo teste para o terceiro, ou o teste com preenchimento de coronha, e depois comparado com preenchimento de coronha mais a luneta, houve uma diminuição de 17% de recuo. Agora, comparando a carabina original para a carabina com preenchimento de coronha, mais o molde e a luneta, dá uma diminuição de recuo de 40%. Isso é muita coisa e ajuda muito na precisão. Eu senti muito na minha arma. Ela ficou bem mais precisa com todo esse equipamento que eu coloquei nela, com preenchimento de coronha, molde, luneta. E eu não precisei mexer na parte interna da carabina. Eu não troquei pistão, eu não troquei gás. E eu fiquei muito feliz com esse resultado. Ajudou muito a minha carabina, ficou uma precisão, e eu aumentei com certeza muito a vida útil da minha luneta. Pessoal, é isso. Espero que tenha gostado. E se você quiser fazer isso na sua carabina, tiver alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E espero que dê certo a carabina de vocês. Valeu e até a próxima! Tchau!